Oi pessoal, estou aqui no Espaço Saúde Beleza e dessa vez para falar com os pequenininhos. Gente, o dia das crianças está chegando agora, essa semana, e é o seguinte, o Espaço Saúde Beleza preparou um spa day para a meninada, para a criançada. Estou aqui com a Virginia, tudo bem Virginia? Tudo bem Carol, muito obrigada mais uma vez aqui na clínica. Bom, nós que agradecemos, e aí, eu te pergunto, preparada para receber a criançada? Preparadíssima, tenho criança em casa, sei como é criança, então estou mega preparada. Legal, bom gente, é o seguinte, às vezes seu filho já tem muito brinquedo, né? Aí você quer dar uma coisa diferente? Dá um negócio, gente, que vai fazer diferença na sua vida, que é o momento o quê? Para o seu filho relaxar e chegar bem tranquilo em casa, né? Exatamente, ele vai relaxar, vai curtir, ele vai experimentar sensações diferentes, porque nós vamos estar esfoliando o corpo dele, ele vai estar aproveitando os minutos no furor, e depois ele vai estar recebendo uma massagem relaxante. Bom, gente, e para provar que funciona esse momento aqui, terapêutico e relaxante, para a criançada, nós temos uma modelo mirim, que é a Elizabeth, ela já está chegando, está tudo preparado aqui para ela, e ela vai aqui experimentar essas sensações e vai contar para a gente. Como vocês sabem, criança não mente, então nós vamos saber se realmente funciona. E além dessa brincadeira toda, gente, aqui batendo um papo sério, é muito importante, né? As mães se beneficiam muito das massagens, desse momento relaxante, mas para a criança é super válido elas terem também esse momento, né? Exatamente, o toque em qualquer idade, desde do ventre, né? Quando a gente toca a nossa barriguinha, a gente já sente o nosso bebê, e o bebê sente a gente. E aí quando o bebê nasce, e toda a nossa vida, né? Desde o útero até a vida adulta, é muito importante o toque, é a sensação, onde você passa todas as emoções, você recebe emoções, passa emoções, troca energia com a criança e com o adulto, e assim, mas com a criança também é muito legal, porque a criança é pura, então para a gente que está atendendo, é ótimo tocar na criança, porque ali não tem nada, ali não tem maldade, ali só tem sentimentos bons e coisas boas, então a troca de energia é muito boa. E elas ficam quietinhas para fazer a massagem? Como é que é? O tempo é diferente? É, o tempo é menor, né? A criança, ela tem um tempo até para ela poder curtir, né? Eles são mais acelerados, né? E a idade também, a gente vai de acordo com a idade. Para cada idade, a gente tem uns marcos de 7 a 9, de 10 a 13, então assim, nós temos uns marcos aqui dentro da clínica que mostra o tempo que a criança vai ficar. Mas tudo isso a gente explica para os pais no dia da avaliação e o passo a passo. E posso falar uma coisa? A mãe pode fazer com a criança também, tá gente? A gente dá essa opção. A mãe que queira aproveitar com o seu filho, pode marcar também. Então isso é muito legal, né? Então pode vir o pai, de repente, com os meninos, a mãe com as meninas, faz aquela interação, aquela troca, ou o contrário. A mãe com os meninos, porque aqui também tem as mães que vêm com as meninas, né? E eles gostam muito. E pais com as meninas também. A nossa equipe é preparada para receber tanto a criança quanto o pai. Pode vir duas crianças, duas meninas, dois meninos, um menino, uma menina, uma irmã, um irmão, ou amigos. Porque esse espaço aqui, gente, ele é muito reservado para noivas, tem namorados também. No dia dos namorados, né? Os namorados deram de presente aqui o spa, né? O dia aqui de spa, né? Mas, para o dia das crianças, tem também várias outras salas, onde tem esses atendimentos múltiplos, então pode vir a família e todo mundo relaxar, né? Exatamente. E aí, nossa cliente já chegou? Elisabeth já está pronta? É, sim, está aí quietinha. Já está pronta, né? Sim, já chegou, já vamos começar. Está preparada. Começamos por onde? Então, eu vou esfoliar o corpo dela. É uma esfoliação com esfoliante próprio para a criança, que a esfera é bem fininha, para não arranhar, não machucar. É preparada para a criança mesmo. Então, está bom. Enquanto ela faz a esfoliação, eu vou ali para o outro lado e vou ficar conversando com a Elisabeth, porque é ela que vai me dizer se está bom ou não, está bom? Combinado? Olha, gente, a massagem já está começando aqui pelos pezinhos da Elisabeth, hora de relaxar. Vamos ver aí. Está com asquinha? Não, não sinto. Não sinto? Não sinto. Você é muito bonita, Sibia? Obrigada. Você é... Qual a sua profissão? Então, eu sou blogueira. Ah, você é blogueira? É? Você começou agora essa profissão? Sim. Sim. Aí você é blogueira, Mirinha, e você veio gravar com a gente hoje, um dia de spa, né? É, né? É, né? E está gostando? Sim. A gente faz a pergunta, mas a gente já fica com medo, né? Que a criança, ela fala a verdade. Que bom que ela está gostando. Virgínia, está tudo certo aqui. Está tudo certo, Elisabeth? Está machucando esse esfoliante? Arranha? Não? É gostoso? Tá. Então, está bom. É geladinho ou quente? Deixa eu te falar. É uma temperatura boa. Temperatura boa, gente, né? Quantos anos você tem, Elisabeth? Oito. Oito? O que você achou dessa ideia de passar o dia das crianças aqui num spa day? Uma ótima ideia. É muito bom. Você já tinha vontade quando você via sua mãe, o pessoal mais velho fazendo? Sim. Sim? Aí nunca ninguém te chamou? Não é, né? Não é, né? Aí hoje, então, é o dia das crianças, ele merece, né? Um dia de diva. Sim. Você está animada? Qual é a parte que você está mais animada? Na hora da banheira. Olha, essa eu sabia, hein, gente? Você quer entrar no furô ali, né? Eu quero. Comer um bombonzinho. É? Vou deixar você fazer uma massagem aí, na hora que você for pro furô, a gente bate mais um papinho, tá bom? Pode ser. Tá, dá um tchau lá, pessoal. Peraí, gente, deixa eu pegar esse momento aqui. Elizabeth, você já chegou na hora que você queria, né? É, estou muito animada. Muito animada. Você gostou dessa espuma? Eu gostei. Eu vou fazer uma barbinha de espuma. Barbinha de espuma? Então tá bom, olha. Feliz dia das crianças, gente. Vamos lá, Elizabeth, sua hora. Elisabeth, você já sumiu aqui na espuma? É. Tá feliz aí dentro? Sim, eu tô feliz. A água tá boa? Tá muito boa. Deixa eu ver. Hum, tá quentinha, né? É. Tem um negocinho aqui, sabe o que serve isso aqui, olha? O quê? Tá sentindo? Tem um barulhinho aqui, ó. Ó, encosta as costas. É pra quê? É pra fazer massagem. Fazer massagem. Gostou, dobrou? Amei. E vai ter guerra de espuma, não? Aquelas, né? Já tô botando o circo aqui no espaço de beleza. Aqui, ó. Vamos fazer, então, a barba. Cadê a barba de espuma? Uhum. Bom, Elisabeth, eu não posso entrar aí, que eu tô gravando, mas a gente bate um papo aqui fora. Você já viu que aqui tem uma aguinha? A senhora tá servida de uma aguinha? Ó, gente, coisa chique. Eu nem seguro o copo, ó. Tá boa a água? Tá muito boa. Muito boa. A senhora já viu o que tem aqui, ó? Um sonho de valsa? Pra a senhora comer depois? Cacau show, ó. Que beleza. Tem todas as guloseimas aqui. Faz o seguinte, você fica aí dentro e fica aqui fora comendo a guloseima. Pode ser? Não. Não? Pode ser o contrário. Pode ser o contrário. E você veio da onde? Você deve ter tido um dia muito estressante, né? Da onde você veio? Da escola. Hoje teve prova. Aí nada é melhor que ela achar. De ciência. De ciência. Manda um beijo lá pra tia de ciência, gente. Beijo, tia banha. Tia Banha agora tá relaxando. Aí amanhã você vai chegar tranquilona na escola, né? Eu vou. Amanhã que é a prova de geografia, né? Aí tem outra prova, né? Tem. Aí depois é a prova de matemática. Entendi. E você pretende sair daqui que horas? De sair dentro dessa banheira? Amanhã. Amanhã. Você não vai sair hoje, né? Não, não vou não. Tá gostoso? Sim. Sim? Gostou do dia? Sim, adorei. Tá, já tá fazendo natação aí dentro, né? É. Vou deixar você relaxar então, tá bom? Quer mandar um beijo pros seus fãs? Sim. O que que uma blogueira faz? Não sei. Não sabe? Acabei de começar. Ah, porque ela é uma profissão recente, entendeu, gente? Aí ela acabou de começar. Não sabe o que a blogueira faz, né? Bom, Elisabeth, eu já comei um bombonzinho ali. Já me diverti aqui vendo você aí dentro dessa banheira. Você daqui a pouco vai voltar lá pro finalzinho da massagem, tá? Tá bom. Então, parece que vai ter desconto, aí depois você vai dar um recado aí pros seus amigos pro desconto. Show? Legal? Aham. Gostou de aparecer na TV? Sim, gostei. Então manda um beijão lá pra câmera. Um feliz dia das crianças. Um feliz dia das crianças. Um feliz dia das crianças. Um feliz dia das Amazonas. Legenda Adriana Zanotto 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 Estamos com a clínica de portas abertas. Muito obrigada. Obrigada a você, Virginia. Lembrando, pessoal, que o dia das crianças, na verdade, é o mês, né? O mês de outubro, o mês das crianças. Então, aproveita bastante a agenda aqui na clínica, gente. Tem várias promoções. A Virginia está aqui para atender vocês. É um presente super válido, a criançada vai adorar. E se quiser vir com o amiguinho, vem. A Virginia vai ficar de cabelo em pé, mas ela adora, não é isso? Adoro, adoro criança. Então, tá, gente. Feliz dia das crianças para vocês. Eu adorei passar um dia de spa aqui no dia das crianças. Espero que vocês tenham gostado. Bebete, vamos lá. Dá um tchauzinho para a câmera agora. Tchau! Meu nome é Elisabeth Delgado Pacheco. E me segue no meu Instagram, Bebetinha Pacheco. E você vai ter 10% de desconto aqui na clínica Espaço Saúde Beleza. Beijos! E você vai ter 10% de desconto aqui no dia.